O primeiro formato, tá? E mais básico de fazer o acompanhamento são com acordes em bloco. É quando todas as notas caem juntas. Então olha só. A gente não costuma usar eles tanto assim, a música inteira pelo menos. Geralmente a gente usa mais no começo da música ou mais numa parte que dá uma ideia de solidão. É bom esses acordes em bloco porque eles preenchem pouco e dão um foco total pra melodia, tá? Acordes em bloco, com notas muito pertas uma da outra dos acordes e muito grave, vai deixar esse negócio embolado, tá? Ó, fica um negócio muito pesado, tá? A gente faz a mesma coisa agora, só que com os acordes uma oitava acima. Olha como é que fica. Já dá uma limpada, né? Já fica mais suave o negócio. O que é o bom desses acordes em bloco? Essas notas longas, né? Quando a gente toca todas as notas do acorde ao mesmo tempo. Isso é muito legal pra fazer uma camada de fundo pra cordas, por exemplo, ou pads, tá? Vozes também, muito legal. Então olha como é que fica com cordas aqui. O que é que fica com cordas aqui? 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 Legenda Adriana Zanotto